Supermercado Fae também tem almoço de segunda a sábado a partir das 10h30 você já encontra uma variedade de comidas. Aqui hoje temos de vatapá, peixe frito, frango, muita coisa gostosa. Tem também arroz, o tradicional, feijãozinho tropeiro, a bananinha frita, todo dia é um cardápio diferente. Então na hora de almoçar, cuidar da sua família, uma boa refeição, vem para o supermercado Fae. Tudo muito gostoso, muito higiene e é claro, qualidade sem igual. Supermercado Fae.